Olá, galerinha dos terceiros anos! Tudo bem com vocês? Olha a Tio Elid aqui de novo. Hoje nós vamos começar a aula 1, parte B, tá bom? Na aula anterior nós fizemos a parte de língua portuguesa todinha. Na aula 1, parte B, nós vamos dar início à matemática, combinado? Aqui está o nosso cabeçalho, que é aquele que fica lá em cima do material de vocês. Esse, especificamente, está na página 5. Nós vamos começar hoje matemática, tá bom? Então, página 5, nós vamos dar início à matemática. Antes de dar início aos conteúdos, vocês vão preencher o cabeçalho, conforme vocês já sabem, né? O nome da escola, o nome do aluno ou da aluna, ou seja, o seu nome completo, com muito capricho. O nome do seu professor ou da sua professora, e a turma que você faz parte. Qual o terceiro ano A? Terceiro ano A, B, terceiro ano C, tá bom? Então, nós temos aqui, novamente, o calendário. Aula 1, parte B, que é a parte de matemática, ok? Vamos ao nosso calendário. Hoje, então, é dia 16. Dia 16 de qual mês? 16 de março. Relembrando, o mês de março é qual o número? Mês 3. Janeiro, mês 1. Fevereiro, mês 2. Março, mês 3. 16 de março de 2021. Então, nosso ano, em que ano nós estamos? 2021. E hoje é terça-feira. Então, lá em cima, vocês vão preencher. 16 do mês 3. 16 do mês 3. Ok? Na nossa primeira aula de matemática, nós vamos falar sobre os números no dia a dia, tá bom? Onde que os números se fazem presentes? Em quase todo lugar que a gente olha, nós observamos os números. E os números têm as suas funções. Nós vamos aprender hoje quais são as funções dos números. Em diferentes situações do dia a dia, lidamos com números. Não é verdade? Os números estão presentes em muitos lugares. E eles podem ser usados em diferentes situações. Em códigos, em medidas, em quantidades e em ordens. Agora eu vou explicar uma a uma para vocês. A primeira função do número que nós vamos falar é sobre o código. O código é utilizado quando associamos números ou letras para produzir uma sequência de códigos que decifram uma mensagem. Exemplo, o contato telefônico, as senhas, as placas de automóveis, os códigos de barras, entre outras. Aqui nós temos um código de barras. Vocês provavelmente já viram em vários lugares. Todos os produtos que nós compramos em supermercados têm esse código. Que é quando ele é colocado na maquininha, que é a leitora desse código, consegue identificar o valor daquele produto. Aqui nós temos o CPF, que é o Cadastro de Pessoa Física. Que todas as pessoas devem ter esse cadastro. É importantíssimo. Então, o número do CPF é um código. Aqui nós temos um QR Code, que também é um código. É aquele em que a gente aponta a câmera do celular e automaticamente nos direciona para algum link, algum navegador, algum site. E aqui nós temos as placas de carros, que também, de carros, de motos, de automóveis. Que também são códigos. Agora nós vamos falar de outra função dos números. Em medidas. A medida é utilizada em diferentes unidades. Pode ser em comprimento, em capacidade, em massa e em tempo. Exemplo. Medir o peso, a altura, os meses, o ano, as distâncias, etc. Nós temos aí várias formas de medir. Aqui, por exemplo, na primeira imagem, nessa imagem aqui, nós observamos uma criança. A medida aqui é a altura, que pode ser medida em centímetros ou metros. Aqui, ao lado, nós temos uma taça de suco, que é uma medida de capacidade. Aqui, nós temos uma balança. Quando nós vamos nos pesar, aparece ali uma medida de massa. E aqui, a medida de tempo. As horas, os minutos, os segundos, os meses, as semanas. Tudo isso se refere a tempo. Agora, nós vamos falar de outra função do número. Que é a quantidade. A quantidade é bem simples. A quantidade, ela é utilizada para a contagem. Para sabermos quantos elementos há em cada conjunto. Então, aqui, vamos contar com a Tio Hélide. Aqui, nós podemos observar. Uma, duas, três, quatro, cinco flores. Então, eu estou contando a quantidade de flores. Aqui, quantas crianças há? Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, nós temos cinco crianças neste grupo. E aqui também, nós podemos contar a quantidade de uvas. Então, quando nós utilizamos o número para fazer uma contagem, nós estamos utilizando a função de quantidade. E a última função do número é a ordem. Os números que indicam ordem são usados para classificar. Então, quando a gente usa em classificações, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, e assim sucessivamente, nós estamos ordenando. Nós estamos utilizando os números ordinais. Então, é a função ordem. São muito usados em competições esportivas, por exemplo. Vocês estão vendo aí o gif que a Tio Hélide colocou? Aqui, nós temos um pódio com o primeiro, segundo e terceiro lugar. Aqui também, o Mário, o Luíde. Então, nós temos aqui primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. E aqui, nós temos atletas. Quem que está em primeiro lugar? Quem que está em segundo, em terceiro, em quarto? Então, eles estão praticando um esporte e a ordem é muito utilizada em esportes para classificar. Então, agora, nós vamos dar início às atividades, ok? Aí, no material de vocês, na página 5, vamos começar a fazer os exercícios. Números do dia a dia. Os números estão presentes em muitas situações. Eles têm diversos usos no nosso dia a dia. podem indicar uma quantidade, expressar uma medida, ser um código ou ainda indicar uma ordem. E a tia explicou cada função anteriormente. Então, vamos lá. Exercício número 1. De acordo com as situações acima, relacione a função do número em cada desenho. Então, vamos lá. Aí, entre parênteses, está escrito assim, ó. Código. Logo abaixo, medida. Isso do lado esquerdo. Aqui no lado direito, quantidade. E embaixo, ordem. Nós temos letrinhas. Letra A, B, C e D. Então, vocês vão observar a letrinha A. Essa imagem aqui se remete a qual função do número? Será que é um código? Será que é uma medida? Será que é uma quantidade? Ou é uma ordem? Aí, nós temos uma caixa de bombons e tem a quantidade de bombons aí. Então, agora ficou fácil. Não ficou, meninos? Se aqui, a quantidade é a letrinha A, então, nós vamos colocar A aqui embaixo em quantidade. Agora, vocês vão fazer sozinhos. A, B, C e D. B. Aqui na imagem, nós temos uma placa com 150 quilômetros. Qual é a função do número quando nós temos quilômetros? A, C. Nós temos um pódium. Ó, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Qual é a função do número quando classifica? Que a Tia Weld falou anteriormente. E aqui, a função D. Nós temos aqui o CEP. Provavelmente, vocês já viram em cartas, né? Nos endereços. Código de endereçamento postal. Então, qual é a função do número? Vocês vão colocar. Se for um código, vocês vão colocar a letrinha D aqui. Se for uma medida, letrinha D aqui. Se for uma ordem, letrinha D aqui. Ok? Combinado? Ainda na página 5, nós vamos continuar agora a partir do exercício 2. Ok? 2. Observe as garotas na chegada de uma corrida e responda as questões. Então, aqui, vocês estão observando uma imagem de uma corrida, né? Algumas garotas correndo. Agora, vamos às perguntas. Há quantas garotas aparecem nessa imagem? Então, basta fazer a contagem. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quantas garotas há nesta imagem? 1, 2, 3, 5, 6. Então, a quantidade de garotas é 6. B. O percurso da corrida foi de quantos metros? Então, vocês podem observar aí que tem uma placa indicando qual é a distância percorrida pelas garotas. C. Qual é o número da camiseta da vencedora? Quem que venceu? Quem que chegou em primeiro lugar? Qual é o número da camiseta de quem chegou primeiro? D. Laís foi a primeira ou a segunda colocada nessa corrida? Aí, nós temos uma setinha indicando quem é Laís, tá? Ela foi a primeira ou a segunda colocada? E. Qual dos números acima indica uma quantidade? Quais dos números que vocês responderam aqui acima indicam uma quantidade, que indica quantas garotas estão fazendo, realizando essa corrida? E. Continuando a E. Então, aqui vocês vão colocar a quantidade. A ordem. Quais dos números que vocês responderam, que indica uma ordem? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Qual é o número que indica uma ordem? E o código? O código seria o número da camiseta de cada atleta. E medida? A medida é a quantidade de metros que elas percorreram, ok? Agora, vocês vão mudar de página. Página 6 do material que estão aí com vocês, tá bom? Exercício 3, da página 6. Leia as frases abaixo e escreva o que cada um dos números indica. Se indica quantidade, ordem, medida ou código. Então, vocês vão observar qual é a função do número em cada exercício, ok? A. Criança brasileira tira terceiro lugar em concurso mundial de matemática. Então, qual é a parte, qual é o número que está em destaque? Terceiro, terceiro lugar, indica o quê? Quantidade, ordem, medida ou código? Aquele que classifica, então, é ordem. Indica a ordem de classificação. B. Trezentas pessoas esperam na fila para comprar ingresso para o show de um cantor muito famoso. Então, aqui, o que está em destaque? Trezentos. O número trezentos, que indica o quê? A quantidade, ordem, medida ou código? Tá? Trezentas pessoas. C. Novo parque de diversões aberto a 10 km. KM significa quilômetros, tá? A dez quilômetros da cidade. Atrai duzentas pessoas no primeiro dia. Aqui, meninos, nós temos aqui dez KMs, dez quilômetros. E também nós temos duzentas pessoas. Porém, a parte que está em destaque, o que nós vamos focar é dez quilômetros. Dez quilômetros é o quê? Indica o quê? Quantidade, ordem, é uma medida ou é um código? Dez quilômetros. Dez quilômetros. Agora, o D. D. Ônibus da linha K147, leva cem passageiros para a praia. Aqui também nós temos dois números, né? Cento e quarenta e sete e o número cem. Porém, o que está em destaque é o cento e quarenta e sete, que indica algo, né? Se nós estivéssemos perguntando daqui dos cem passageiros, seria a quantidade de passageiros. Mas a parte que está em negrito é o cento e quarenta e sete, o ônibus da linha K147. Então, o K147 é o quê? É uma quantidade, é uma ordem, é uma medida ou é um código, ok? Agora, então, as atividades da aula acabaram. Chegou o momento da tarefa. A Tua Elid vai explicar para vocês o passo a passo da tarefa. Lá em cima, no cabeçalho, nós temos tarefa 2, matemática. Lá na página 9. Vamos lá? Página 9 no material de vocês. Página 9. Ó. O cabeçalho. Tarefa 2, matemática. Data. Que dia que é hoje? Terça-feira, dia 16 de março. E março é o mês 3. Janeiro, mês 1. Fevereiro, mês 2. Março, mês 3. E qual é a turminha a qual vocês pertencem? Terceiro ano? A, B, C, D. Qual é a turminha de vocês? Vocês vão completar aí no espaço da turma. Então, vamos lá. Agora, a tia vai explicar os exercícios. Então, eu vou explicar a tarefinha de vocês. Bem simples, apenas um exercício. Fomos boazinhas, hein? Um, relacione os numerais que aparecem nas figuras às suas respectivas funções. Então, nós temos as funções, os números. Né, ó. Função número 1, função número 2, função número 3 e a função número 4. Vocês vão observar o número respectivo de cada imagem, tá? 1. Isso daqui, meninos, ó. Primeiro lugar. Primeiro lugar no Enem. Significa o quê? A ordem, a classificação. Então, vocês devem colocar o 1 aqui no quadradinho que indica ordem, ok? Depois, vocês vão fazer a do número 2. Onde que vocês têm que colocar o número 2? 200 anos depois. Onde que vocês vão colocar? Aqui no código. Será que esse 200 aqui significa um código? Se for um código, você vai colocar o 2 aqui. Se for uma quantidade, o 2 aqui. Se for uma medida, o 2 aqui. 200 anos depois. É um código, é uma quantidade ou uma medida? Agora, função 3. Contato. 11, 30, 37, 58, 97. O que que é isso? É um contato telefônico, né, meninos? O contato telefônico, ele é o quê? É um código, uma quantidade ou uma medida? Então, se for um código, você vai colocar o 3 aqui. Se for uma quantidade, será aqui. Se for uma medida, aqui. E o último, o 4. Aqui nós temos uma placa, né, que indica o quê? Restaurante a 500 metros. Metros. É um código, é uma quantidade ou é uma medida? Então, se você acha que 500 metros é um código, você vai colocar o 4 aqui. Se você acha que é uma quantidade, o 4 vai ficar aqui. Mas, se você acha que 500 metros é uma medida, você vai colocar o 4 aqui. Combinado? Então, é só essa a tarefinha de vocês. Fácil, né, meninos? E a nossa aula de matemática fica por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado. Espero que vocês tenham gostado. Foi preparada com muito amor e carinho. Beijos. Até a próxima aula.